Sorriso de Mario Eu fico parado, tô instagnado pensando em você Passando a desemplar, tô enfeitiçado, coisa pra te ver Bato tá no plano, pra te segurar, fingir pra outro lugar Um lugar tranquilo, bem aconchente pra te namorar Descrevo suas curvas, começando a decifrar Qual parte do seu corpo, começando a viajar Eu vou te encher de beijo, vai começar a teirar Uma roupa bem gostoso, que me deixa muito louco Não esqueço os momentos que vivemos amoroso Adoro o seu prazer, vem me dar tudo de novo Amor tão verdadeiro, não é fácil achar em outro Não esqueço os momentos que vivemos amoroso Adoro o seu prazer, vem me dar tudo de novo Amor tão verdadeiro, não é fácil achar em outro Não é fácil achar em outro Não é fácil achar em outro Carvalho parado, tô estagnado pensando em você Passando a desemplar, tô enfeitiçado, coisa pra te ver Bato tá no plano, pra te segurar, fingir pra outro lugar Um lugar tranquilo, bem aconchente pra te namorar Descrevo suas curvas, começando a decifrar Qual parte do seu corpo, começando a viajar Eu vou te encher de beijo, vai começar a teirar Uma roupa bem gostoso, que me deixa muito louco Não esqueço os momentos que vivemos amoroso Adoro o seu prazer, vem me dar tudo de novo Amor tão verdadeiro, não é fácil achar em outro Não esqueço os momentos que vivemos amoroso Adoro o seu prazer, vem me dar tudo de novo Amor tão verdadeiro, não é fácil achar em outro Não é fácil achar em outro Não é fácil achar em outro Amor tão verdadeiro, não é fácil achar em outro